Wilson, Carlos dos Santos, dois minutos de atraso já aqui no Maracanã. A equipe do Fluminense colocada pelo lado esquerdo, Botafogo pelo lado direito naturalmente. Tudo pronto. Tá aí meu caro telespectador! Começa no Rio de Janeiro, 24 graus. Cinco horas, dois minutos e trinta segundos. Domingo. Botafogo e Fluminense, o clássico vovô do futebol do Rio de Janeiro. Partida que vale pela Taça Guanabara e pelo campeonato do ano. Caiu Edebaldo. Gilsemar que aparece no lugar do Claudio Adão. Comandante ataque do Fluminense ainda contundido. É o Zé Eduardo. Tomara que você tenha uma grande partida no Maracanã. Gaúcho. Ademir Lobo. Botafogo transando pelo flanco direito, o Perivaldo. Atravessa um período extraordinário no futebol do Rio de Janeiro. Caiu Peri. Primeira falta contra a equipe do Fluminense. Um minuto de partida. Cobertura da TVE do Rio de Janeiro. Na tarde de hoje apresentando os comentários de Sérgio Noronha. O analista número um da televisão brasileira. Está lá o Perivaldo de Peixinho. Gilsemar. Zezé. Contra-ataque da equipe de Nelsinho. Ataca pelo flanco esquerdo. Zezé prendeu. Fluminense penetrando. É o Mário. Cercado pelo Ademir Lobo. Está aí o Flu. Olha lá o Galax. Ademir tomando. Zezé. Toma lá da cá. A partida começa movimentada no Maracanã. Está aí o Zezé. Marcelo. Foi mal. Nossa Senhora. Chega para lá no Gilberto. Está aí o Neguinho. Romertinho. É Devaldo Livre. Ele prendeu. Gilberto. Adilso. É o Fluminense assistindo pela linha intermediária. Penetração de Galax pelo franco esquerdo. Está recuado o Zezé. A Rocha tocou. Ademir Lobo. Mendoza. Tirada do Edinho. Zezé. Está aí o Flu. Ademir Lobo cercando. Perivaldo também. Foi ruim o cruzamento lá pelo franco esquerdo. O Botafogo tomou. Aí o Ziza. 0 a 0. 0 a 0. Ganetação do Mirandinha pela ponta direita. A volta a tricolor. Está aí Gilberto. Delay. 0 a 0. A bola não parou um segundo aqui. Eu não sei para cobrar uma falta. É Devaldo caminha. O zagueiro da seleção brasileira. Está aí Delay. Parece que o Fluminense está com muito apetite na tarde de hoje. Deleu e deu um mal. Deleu. Está aí o Botafogo, Zé. 1 Paulo Sérgio. 2 Perivaldo. 3 Gaúcho. 6 do Zezé Eduardo. 4 Lima. 5 Rocha. Capitão. 10 Ademir Lobo. 8 Mendonça. 7 Ziza. 9 Mirandinha. 11 Marcelo. Técnico Paulinho de Almeida. Ademir Lobo. É a TVE do Rio de Janeiro. O futebol na televisão do jeito que você gosta. Você que mora aqui na cidade maravilhosa vai curtir o esporte total. Penetração de Miranda. Comandante de ataque etinhoso. Está lá o Adilso. Dá a Flusa. 1 Paulo Vítor. 2 Edevaldo. 3 Adilso. 5 Edinho Capitão. 4 Rubens. 6 Dúzia Delay. 8 Gilberto. 10 Mário. 7 Robertinho. 9 Gilcimar. 11 Zezé. Técnico Nelsinho. A falta do Zé Eduardo. Zagueiro do Botafogo reclamou, mas está lá o Wilson Carlos dos Santos. Edevaldo cobrando. Ah lá a penetração do Edinho. Botafogo toma. Perivaldo. Quem é a pita, Zé? O Wilson Carlos dos Santos. Com a bandeira vermelha acompanhando no primeiro tempo o ataque do Fluminense. É João Batista Bayron. Do lado oposto com a bandeira amarela, Heraldo Prevô. Miranda. Botafogo 0, Fluminense 0, Clássico Vovô. É o jogo 13 da loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. Até o presente momento, tatando a coluna do meio. Cinco minutos do primeiro tempo. A luta de Robertinho com o Lima. Vai ser outro bom duelo aqui no Maracanã. Roberto prendeu. Fluminense atacando pelo flanco direito. Deleia ajuda. Bateu no Rocha. Marcelo. José. Dá o banco do Botafogo. 12 Luiz Carlos. 13 Osvaldo. 14 Gilmar. 15 Edson. 16 Gerson. E do Fluminense. 12 Braulino. 13 Paulo Roberto. 14 Valdir. 15 Edson. 16 Zezé Segundo. Tayo Rocha. 0 a 0. Zé Eduardo. É o Gaúcho. Botafogo tentando o ataque pelo flanco direito. Aí o fogão. Nossa Senhora. Botafogo perdendo uma grande oportunidade com o Ziza. Sentiu o goleiro Paulo Vito. Mas o goleiro do Fluminense foi preciso do Zezé Luiz. É, mas ele se machucou no lance da saída. Se ele não sai, o Ziza tinha muita chance de botar a bola na marca do pênalti. Seis minutos do primeiro período. Sérgio Noronha. O analista número um da televisão brasileira. Comentando Botafogo e Fluminense pela TVR. Boa tarde, Sérgio. Jogo muito corrido e até agora equilibrado. Botafogo teve essa oportunidade incrível numa falha do Galaxy. Que deixou a bola chegar ao Perivaldo. Mas o jogo está muito equilibrado. Não se pode dizer ainda que exista um time superior ao outro. Quem era o favorito em Noronha antes de começar? Botafogo. Pela campanha no campeonato. Ainda quinta-feira nós vimos o Fluminense suar para vencer o Serrano. E o Serrano com nove jogadores. Botafogo zero. Fluminense zero. Maracanã. O templo sagrado do futebol brasileiro. Boa jogada de Gil Simas. Gilberto foi mal. Gaúcho toma. Está aí o fogão. Defesa do Fluminense. Tem que tomar cuidado com o Quarentinho. Com esse menino aí o Mirandinha. A luta com a Dilso. Tomada do Edinho. Gilberto. Delei busca. É Devaldo. Apoia pelo flanco direito. Está aí o Robertinho Ponteiro. Lima acompanhando lá o Edevaldo que está muito adiantado ajudando o ataque do Fluminense. Delei joga. Toca bonito Gil Simar. Delei. Penetração de Robertinho bloqueado pelo Rocha. Ponteiro luta. Aprende e Rocha não desiste. A falta pela ponta direita. Na marca de oito minutos do primeiro tempo. É Devaldo. Aí o Edinho. Gaúcho cortou e cortou muito bem colocado. Perivaldo. Tomada do Fluminense. Está aí Mário. Não. Tocou muito mal na bola. Zé Eduardo. Cobertura da TVE do Rio de Janeiro. Com a TV Nacional de Brasília. O melhor futebol do mundo. Em seu vídeo pelo Canal 2. A luta do Mirandinha. A tomada do Delei. A presença de Adilson. Gilberto. A luta com Rocha. Robertinho. Lima toca. Foi mal o zagueiro. A cobertura do Zé Eduardo que deu bronca. Rocha ajuda. Botafogo saindo pela metade da intermediária Mendonça. Ademir Lobo. Bom jogador do Botafogo. Está aí ele. Rocha. 0 a 0. Mirandinha. A torcida do Botafogo crescendo aqui no Maracanã. Mendonça. Peri. Botafogo atacando pelo flanco direito. Elziza. Perivaldo. Zagueiro contra zagueiro. Cobertura bonita de Edinho. Na marca de 10 minutos do primeiro período. Gilberto. 0 a 0. Fugiu do Zezza. Edinho tocando. Delei armando. Toque do Gil Gilmar. Foi bom. Mário. É o Fluminense atacando com certo perigo no Maracanã. Está aí o Robertinho. A luta com o Lima. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Paulo Vitor estava ali no cantinho da bola. A TV Educativa conferindo com o Reinaldo Mourinho. A bola bateu no travessão ali, viu Noronha? Está claro que os dois times têm a sua melhor opção de ataque pelo lado direito. O Botafogo através de Perivaldo e Zizzo. O Fluminense através de Edevaldo e Robertinho. Agora me parece que no caso do Fluminense, o Galaxy não está muito firme. E o Botafogo está ali juntando até o Mendonça às vezes na jogada de acumular três jogadores em cima de um. O jogo, de qualquer maneira, muito bom, muito corrido principalmente. Está aí o Mário. TVE conferindo. Na marca de onze minutos do primeiro período, o Botafogo zero. Fluminense zero pelo campeonato do Rio de Janeiro. TVE 81. A escalada de uma nova televisão. Estamos juntos. Aqui no Maracanã, o Botafogo está atacando pelo franco direito. Perivaldo cobrando. Ademir Lobo. Botafogo transa na linha intermediária. Marcelo. Mas a devolução do Mendonça foi quadrada. É o Rubem Galax. Zero a zero. Adilson. A equipe do Nelsinho tentando a penetração. Mário tocou. Gilberto. Robertinho ganhando todas aqui pela ponta direita. Bloqueado pelo Lima. Cruzamento ruim, né, Robertinho? Gilberto tocou. Delei ganhou. É o Fluminense apertando o cinturão. O Fluminense tenta. Vai lá o Edinho. Está muito adiantado o capitão. Revolução do Mário. Edinho. Toque do Gil Cimar. Mário. Noronha. Doze minutos. Botafogo zero. Fluminense zero. Quem está melhor agora aqui no Maracanã? Ah, continua o equilíbrio. Existe um... também um equilíbrio no meio do campo que dita o andamento do jogo. São jogadores todos muito jovens e alguns talentosos. De um lado o Mendonça. Do outro lado o Gilberto. jogadores de pegar, como Deleu de um lado, Rocha do outro. E isso dá um certo equilíbrio no jogo. Agora, o perigo é aí. Quando o Botafogo vai pela direita ou o Fluminense vai pela direita. Aí é o perigo. Olha só. Zizá. Marcado pelo Rubem Galax. Tirada do Adil, está aí o Rocha. Botafogo retomando o Ademir Lobo. Zero a zero. Partida corrida, alegre, descontraída. A bola não para no Maracanã. Estava lá o Rubem Galax, o Bandeirinha marcando saída de bola. Galax. É Mário. Busca na linha intermediária. Está muito recuado Gilcimar. Você que mora na cidade mais linda do mundo vai curtir pela TVE a partir de nove da noite o Esporte Total. Depois você vai ver Bangu e América. Depois do videotape de Botafogo e Fluminense a reunião dos cronistas da TVE do Rio de Janeiro. O nosso Esporte Total na noite de hoje está sensacional. Está aí o Edinho. O Capitão Tricolor com muita disposição. O Lima cortou. Marcelo ajuda. Bateu no delay. Lema. Vai lá o senhor Wilson Carlos dos Santos. Árbitro do encontro responsável pelo bom andamento da partida no Maracanã. Ele que é sem sombra de dúvida o rei do cartão. Na marca de 15 minutos do primeiro tempo. Botafogo zero. Fluminense zero. No intervalo do primeiro para o segundo tempo comentário análise de Sérgio Noronha. Comentarista número um da televisão brasileira. Botafogo atacando. Adilson defendendo. Edevaldo. Edevaldo. Está aí o Flu. Edevaldo marcado pelo Marcelo. Adios. Triângulo com delay. É o Fluminense penetrando com Gil Cimar. Mário Gil Cimar. Rubem Gárax. Toque de calcanhar do Gil Cimar. É que o Mário sei lá se ele pusesse ali mais um pouquinho de velocidade levaria muito perigo contra o Botafogo. Goleiro da seleção brasileira Paulo Sérgio. Gaúcho. Perivaldo. Tem uma faixa aqui no Maracanã hoje olha lá. A faixa frontal. As cabines de rádio e de televisão. Miranda. Daqui a pouquinho eu explico. Marcelo. Botafogo penetrando com certo perigo. Cisa. Cruzou fraquinho. Edevaldo toma. Mário busca. Alô Dinho. A torcida trecoloura acordou no Maracanã. Corte do Lima. Marcelo. Lima. Fogão partindo para o ataque. Marcelo. Zero a zero. Rocha. Marcelo. A procura do Mirandinho. A falta foi do Adilson. A faixa frontal aqui a cabine de rádio e televisão. Olha lá. Tele. Por que não Perivaldo? Ademir Lobo. Zezé. Zezé. Penetração de Rubem Galaxy. Fluminense vai bem pelo flanco esquerdo. Taís Gilcemar. A briga com o Zé Eduardo. Zezé ajuda. Galaxy. Fluminense insiste. Mas o Rocha não deixa. na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Botafogo zero. Fluminense zero. Quinta-feira tem Flamengo e América no Maracanã. Então Rocha. Compareça ao maior do mundo quinta-feira. Traga a bandeira. Torça pelo sucesso do futebol. Gaúcho pelo Botafogo. Como registra, Zezé Cunha, o atacante Mário do Fluminense casou ontem à tarde e da igreja foi para a concentração. Parabéns ao Mário. Que ele tenha realmente um caminho de felicidades. Ele que entrou ontem para o rol dos homens sérios. Começa a lua de mel amanhã. É o Edevaldo. Gilberto. Edevaldo. Gilcima. Nossa Senhora. Perdeu uma excelente oportunidade. A bola quicou primeiro, né Noronha? Mas a verdade é que o Fluminense leva uma certa vantagem quando vem ao ataque. E a vantagem é a rapidez de toque do seu ataque. Como o meio do campo do Fluminense se adianta um pouco mais rapidamente que o do Botafogo, toda vez que o Fluminense consegue dominar a bola a partir da intermediária do adversário para a grande área, toca a bola com mais rapidez e chega com mais perigo. Já começa a levar vantagem o Fluminense. Está melhor no jogo. Medonça. Nossa Senhora, Medonça. Deu muito curtinho. Edevaldo. Está aí o Fluminense apertando o cinto no Maracanã. Penetração de Robertinho pela ponta direita marcada pelo Lima. Fluminense tocando de primeira. Edevaldo. Cruzar mal. Edevaldo. na marca de 20 minutos do primeiro tempo. Botafogo zero. Fluminense zero. Perivaldo tirando. É o Rocha. Robertinho. Fluminense insistindo. e lá na Itália o Flamengo faz o seu primeiro gol. Nunes, o comandante de ataque. Flamengo fazendo uma exibição excelente pelos gramados da Europa. Aliás, o futebol brasileiro foi muito bem, né? São Paulo esteve lá pela Europa. Foi muito bem. A seleção de jovens. Lá em Toulon, parabéns ao técnico Vavá, ao técnico Tele Santana, CBF, pelo trabalho desenvolvido com a seleção de novos. Miranda. Fazendo o carnaval dele lá, ó. Faltou um pouquinho mais de pressa e entendimento do Mendonça. Se o Mendonça chega mais perto do Miranda na hora do toque, poderia ter deixado o Miranda cara a cara com o gol. Com 20 minutos, ou com 21 minutos de jogo, Noronha, neste primeiro período aqui no Maracanã, e agora? Quem anda melhor no maior do mundo? Ligeiramente melhor o Fluminense. pela rapidez que toca a bola no ataque. Olha só. É Eduardo. Fluminense forçando. Botafogo tomando com a Mendonça. Ademir Lobo. Zizá pela ponta direita. Zero a zero. Ademir. Botafogo penetrando com algum perigo, Marcelo. está lá Gilberto cercando. A presença de Rocha. Perivaldo. Jogador perigoso. Caída do Paulo Vito. Todas as vezes que o Perivaldo vai pelo flanco direito, ele faz uma jogada boa e leva a perigo. a TV é estar repetindo esta penetração do Perivaldo. está aí o Peri. Perivaldo bateu o córner com o pé esquerdo. Batendo o Rocha. Está aí ele, ó. Paulo Vito. A observação dos dois técnicos. O Pornelcinho está fazendo sinal para que o Zezé volte acompanhando o Perivaldo na marcação. Já o técnico do Botafogo fez uma observação para o Rocha para que o Botafogo tenha cuidado com os homens do Fluminense que vêm de trás e pediu para alguém ocupar a zona esquerda do ataque do Botafogo. Caio Edinho. Torcida do Fluminense levando o time à frente animado aqui no Maracanã. Mário. Fluminense reclama que o Lima trompou com o Robertinho na área. Estou pedindo um pênalti que a meu ver não houve. Caio Miradinha. Tropeçou na bola Miradinha. Podia ter cruzado que o Mendoza estava com o dedo do gatilho. Ademir Lobo. cobertura da TVE Rio de Janeiro. Futebol pela televisão do jeito que você gosta. Você vai ver a taça do Bi que a nossa seleção ganhou em Toulon, na França. Daqui a pouquinho você que mora no Rio de Janeiro que vai curtir o esporte total. Está aí o Mário. Fluminense atacando pelo flanco direito. Ademir Lobo tomou. Gosto muito desse jogador do Botafogo. Marcelo. Zero a zero. Aí mora o Perivalda lá. Zagueiro contra zagueiro. Edinho tomou na saúde. Está aí o capitão tricolor. Zezé. Gilberto. A torcida do Fluminense de pé aqui no Maracanã cantando e incentivando. Zezé. Gilberto. Edevaldo. Mário. Deu mal, né Mário? Aí o técnico... A marca de 25 minutos do primeiro tempo. O técnico do Botafogo continua insistindo para que alguém caia pela esquerda aproveitando a avançada do Edivaldo. É o Edivaldo. Adilson. A bola não para aqui no Maracanã. É uma partida alegre. Partida aberta, descontraída. Todo mundo procurando trabalhar. é o Edivaldo. A fuga do Mário. O isolamento do Zé Eduardo. A equipe de Nelsinho atacando pelo franco direito. E a torcida do Fluminense apela para a música do Papa. está lá o Gilberto tentando complicar. Miranda com Ziza. Ziza saltou pouco. Peri. Perival tocando. ajuda do Gaúcho. Botafogo tomando pelo franco direito. Gaúcho. 0 a 0. Coisa horrorosa, hein? Tem que prestar atenção no serviço da Gaúcho. Delay pelo flu. Mário. O Edivaldo. Robertinho lutando com o Lima. A recuperação do Adilso. Mário brigando com Ademir Lobo. A falta foi marcada na linha intermediária. Na marca de 27 minutos do primeiro tempo. Botafogo 0. Fluminense 0. Taça Guarabara 1981. Ah, mas o Edinho fez uma lambança. Mirandinha. Tem que jogar arroz com feijão, Edinho. Agora eu gosto do Mirandinha pelo seguinte. O Mirandinha abaixa a cabeça. E seja o que Deus quiser. Se ele encontrar o buraco do metrô pela frente, companheiro. ele dá o mergulho e adeus o Viola. Mas a corrida com o Mendonça deu pelo meio. Paulo Vitor foi lá. Edivaldo. Botafogo 0. O Fluminense 0. O Flamengo está jogando na Itália. O América está enfrentando o Bangu. O Vasco da Gama está jogando com o Porto. O Futebol Clube do Porto na edição de anuário. América 0. Bangu 0. Você vai ver os lances principais desta partida hoje no Canal 2. É claro. Ademir Lobo. Perivaldo. Tele. Por que não Perivaldo? Está lá fácil. O Lima tocou mal. Edevaldo fez a recuperação. Você vai ver hoje no Esporte Total a taça pelo bicampeonato que nossa seleção ganhou em Toulon na França. Você vai ver os gols da rodada. Tudo o que aconteceu na semana esportiva. Depois dos lances principais de América e Bangu. Paulo Sérgio. Marcelo. Botafogo tentando o ataque aqui pelo flanco esquerdo. Mirandinha. Zezar. Não. Nossa senhora Zezar. Estava livre pelo franco direito. O defesa do Fluminense está se deixando surpreender muito no contra-ataque do Botafogo. Botafogo se encolhe, chama o Fluminense. O Fluminense sobe um pouco demais do seu meio do campo. Quer dizer, o que ele aumenta evidentemente poderia o ofensivo. Chega mais perto do gol do Botafogo. Mas no contra-ataque do Botafogo o perigo é sempre muito grande. Na marca de 30 minutos do primeiro tempo. Botafogo zero. Fluminense zero. Edevaldo. primeiro tempo terminado na Itália, não. Está lá Nunes. Ainda está correndo o primeiro período. Placar eletrônico do Maracanã confirmando Nunes, camisa número nove. Flamengo um. Nápoles zero. Flamengo também tentando conquistar mais um torneio lá fora, na Europa. Perivaldo. Está atravessando grande forma o nosso Peri. Aí jogo 13 da Loteria Esportiva. TVE confirmando. Botafogo zero. Fluminense zero aqui no Maracanã. Mais um teste da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal. está dando a coluna do meio no jogo 13. Vai Zé. É, o Gilberto está achando ruim com o Zezé porque ele não está voltando na marcação. Muito tranquilo, Edinho. Edevaldo joga. Mário busca. Tá, o Mário casou, outro. Cidadão corajoso, não. Na época de hoje casar, o Mário é um cidadão muito corajoso. Bateu no Rocha. Gilberto. Olha lá. Tô falando, ó. Só de lembrar do Casório ele já caiu. Zero a zero. Ademir Lobo. Agora que ele vai ver porque que o Tatu cava. Se é de medo ou se é de raiva. É o Zezé. Clássico vovô no Maracanã. Botafogo e Fluminense. Rocha. Perivaldo. Perino tá acreditando nada no Paulo Vítor. Mas o jogo teve uma queda de ritmo notável, né? Um jogo que começou corrida e foi corrida até os 25 minutos mais ou menos. Agora já está um ritmo um pouco mais lento. Parece que os jogadores dos dois times cansaram um pouco. E essa jogada do Fluminense que era melhor do ataque está perdendo um pouco porque o Robertinho isolado não consegue fazer nada. E a ordem que o técnico deu é para o Marcelo marcar o Edevaldo. E aí bloqueia um pouco o ataque do Fluminense pela direita. Tá um domingo feio aqui no Rio de Janeiro, né? Tempo encoberto teve um dia nublado pouca gente nas praias e pouca gente também no Maracanã para um grande acontecimento como o Fluminense monta a pouco. O público é pequeno. Gilberto Edevaldo Gilberto Fluminense tenta a penetração Ademir Lobo cortando Edinho Mário Gilcimar Noronha A gente nota que o Claudio Adão faz muita falta ali pelo comando de ataque, né? Tem que descontar que o Gilcimar também não é ponta de lança é ponteiro direito não é isso? Não, ele joga nas duas ele como o Robertinho joga nas duas posições realmente o Claudio Adão é um jogador mais experiente mas no jogo de hoje da correria que está é difícil o problema é que o Botafogo apesar de precisar da vitória para passar a liderança juntamente no mínimo com o Flamengo não está jogando um futebol ofensivo o Botafogo está muito fechado isso dificulta um pouco a movimentação do Gilcimar veja só estão todos os jogadores agora no campo defensivo do Botafogo quer dizer o Fluminense avançou todo e o Botafogo se protege então fica difícil para o atacante para o ponta de lança principalmente se movimentar no meio de dois zagueiros do tamanho do Gaúcho e do Zé Eduardo fica muito difícil para ele se mexer e o meio de campo do Fluminense quando desce para ajudar o Gilcimar dá o espaço para o Botafogo contra-atacar é um jogo em que qualquer descuido pode ser fatal agora só que o Botafogo ainda tem pretensões ainda se vencer hoje se iguala ao Flamengo no número de jogos no número de pontos ganhos e fica numa boa posição já o Fluminense está muito mal Mendoza contra-ataque perigoso do Botafogo Marcelo penetrando foi com a mão dele é mas o Ape considerou que não foi mas foi a mão foi clara a mão foi clara a marca de 35 minutos primeiro tempo de partida no Maracanã Botafogo 0 Fluminense 0 Gilcimar opa por trás sem bola pênalti pênalti claro o seu Wilson Carlos dos Santos acaba de se perder na arbitragem quando não deu a mão do delay compensou com uma falta aqui contra o Botafogo e acabou agora compensando com um pênalti claro contra o Botafogo que ele não deu Perivaldo e a gente que tinha tanta esperança no Wilson Carlos dos Santos depois dessa a gente nota que é a mesma coisa ele é igual aos outros não eu acho que negócio de árbitro nós temos um pouco de pressa nos nossos julgamentos mas o árbitro não se inventa da noite pro dia ele vai ele vai se solidificando ele vai se estabelecendo ele vai aprendendo ele vai inclusive sabendo quando é que pode quando não pode exagerar olha aí o Fluminense Elevaldo Gilberto pra quem Gilberto e ele coloca a mão na escadeira francamente seu Gilberto mas voltando ao Wilson Carlos dos Santos eu tô com o Noronha a gente é precipitado pra fazer julgamento começa a encher a bola do cidadão depois de uma dessa eu fico bobo como é que o cidadão não tem vergonha o problema é esse exatamente ele passa de repente de grande herói de salvador da pátria é um bandido eu acho que há uma pressa nesse julgamento é um erro é um hábito que tá começando ele ainda tem que ver muita coisa na vida tem que apitar muito jogo em Barranquilla em Assunção levar muita corrida no interior pra depois aprender pra saber como é que se apita um jogo de futebol e treinar inclusive os reflexos acho que ele hoje cometeu esse erro a meu ver fundamental no jogo até agora altera no mínimo o placar porque foi um pênalti claro a favor do Fluminense a equipe do Vasco da Gama está estranhando o novo gramado de San Januário Porto 1 a 0 resultado parcial a equipe do Vasco da Gama vem estranhando a bola já há algum tempo não se dá com a bola há muito tempo tá chamando a bola de excelência há muito tempo desde lá de Campinas quando o Vasco precisava de vencer e o Zagaro meteu o time na retranca aliás o Zagaro também voltou lá da Arábia fazendo muita graça no futebol aqui no Maracanã Botafogo 0 Fluminense 0 partida corrida que o Noronha disse que caiu um pouco na marca de 37 minutos Zagaro a briga com o Ademir Lobo Gaúcho cortando tomada do Gilberto Deley fazendo uma jogada bonita e sendo aplaudido Edinho pelo Flú lançamento muito ruim Lima tomou Marcelo Marcelo 0 a 0 Taio Rocha Ademir daqui a pouco no intervalo do primeiro para o segundo tempo análise de Sérgio Noronha o comentarista número um da televisão brasileira enquanto que o jogador número um do futebol do Brasil faz o segundo gol do Flamengo Zico Flamengo 2 Nápoles 0 Flamengo está a um passo de trazer outra taça para a Gávea gol de Zico foi de pênalti está me informando o companheiro Reinaldo Buri é o Mirandinha Marcelo Botafogo 0 Fluminense 0 ao lançamento do Rocha penetração de Perivaldo nesse primeiro tempo ele deu muito trabalho aqui no Maracanã Ziza a luta com o Gárex Botafogo ganhando o escanteio pelo flanco direito está o Ziza 0 a 0 cobrou bem Rocha Gilberto ajuda Peri a penetração do Botafogo com o Ziza o que que houve Zé tropeçou agora foi a vez do Botafogo reclamar que o jogador foi calçado dentro da área mas não foi pênalti não o Ziza se atirou na marca de 40 minutos faltam 5 para terminar o primeiro tempo Botafogo 0 Fluminense 0 cobertura da TVE Rio de Janeiro Edinho capitão boa virada penetração de Edevaldo a falta cometida pelo Mendoza Lima jogador do Botafogo que cometeu o maior número de faltas contra o seu clube quem? Lima o Lima né é Zé que aqui pelo setor direito também fica feia a coisa Robertinho atravessando um bom período Edevaldo penetrando muito no apoio e o Lima tem que safar 11 cobra mal Zezé para quem? Botafogo não tem ninguém no ataque Adilson pelo Flú Botafogo 0 Fluminense 0 Fluminense Mendonça estava impedido o Mirandinho aqui pelo flanco esquerdo na marca de 41 minutos está aí o Fluminense jogando com o Mário Gilberto Zezé penetra firme pelo flanco esquerdo o Mário muito mal Mendoza Marcelo Perivaldo a devolução do Rocha Peri Gaúcho estava impedido na marca de 42 minutos Botafogo 0 Fluminense 0 arrancada de Gilberto perseguido pelo Rocha nossa senhora o Gilberto fica nervoso ali com o 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 para o lança alá Zé Luiz Bangu 1 América 0 vai tirando o América das primeiras colocações ele estava na vista de liderança é e se vencer hoje o Bangu também fica bem Gaúcho cortou Mendonça buscou Garax tomou Deley Edevaldo penetra como se for a ponteiro direito Mário muito fraquinho Nelson 43 minutos apesar do pênalti que o juiz não marcou o Fulminense está sendo surpreendido pelos contra-ataques do Botafogo exatamente isso já era previsto já que o Adilson não tem não é um jogador de grande velocidade e eu teria certeza que o Mirandinho iria se deslocar para cá e essa é a minha preocupação por isso estou querendo que o Edvaldo largue até o Marcelo e marque o Mirandinho deixando então o Adilson mais livre mas está um jogo bastante equilibrado o primeiro tempo foi muito equilibrado com alternância hora de predomínio do Botafogo e hora do Fluminense acho que o resultado está sendo mais ou menos justo embora também na minha opinião aquele lance tenha sido pênalti qual seria a observação tática para o segundo tempo? continuar explorando o setor direito aqui com o Robertinho e o Gilcimar caindo mais pelo lado de cá ajudado pelo Edvaldo quando nós tivermos de posse da bola e ter muita atenção nos contra-ataques do Botafogo dando cobertura ao Adilson Roberto 0 a 0 está aí o Fluminense atacando Edvaldo apoia muito bem pelo flanco direito cruzamento de pé esquerdo Gilcimar fica muito difícil por ali Zé Eduardo ao Mirandinha Botafogo partindo para o contra-ataque Mirandinha prendeu ao Ziza cobriu bem o Adilson Ziza nossa senhora Mirandinha Noronha 45 minutos vai terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã Botafogo 0 Fluminense 0 seu comentário primeiro tempo equilibrado muito corrido até os 25 minutos e depois a partir daí os jogadores parece que cansaram um pouco que isso esperança do Obrigado. Atenção, atenção, vou contar até cinco, nós vamos voltar do Maracanã. Atenção, um, dois, três, quatro, último top, cinco. Bem, meu caro telespectador, voltamos ao Maracanã. Está aí, meu caro telespectador. Começa no maior do mundo. Seis horas, cinco minutos, domingo, com vinte e quatro graus, Botafogo zero. Fluminense zero, valendo pela Taça Guanabara, mil novecentos e oitenta e um. Fluminense sem alteração, Botafogo com Edson, camisa quinze, entra no lugar de Ziza. Gilcimar. Gilberto. Mário. O detalhe, José Cunha, que o Bangu, ao vencer o América por um a zero em Moça Bonita, até o momento, é o líder isolado da Taça Guanabara com seis pontos ganhos. Quantos? Seis pontos ganhos. O Bangu tinha quatro pontos ganhos, passa para seis pontos, oh, perdão. O Flamengo tem nove pontos ganhos. O líder isolado é o Flamengo com nove pontos ganhos. Correto, 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 correto. É o... Foi o quinto jogo do Bangu, contra cinco do Flamengo, exatamente. O Flamengo é o líder absoluto da Taça Guanabara. É que o Flamengo está lá na Itália, a gente esquece dele. E está lá metendo três no Nápoles. Então vamos corrigir a coisa. Flamengo líder com nove pontos. O América mesmo perdendo, continua o segundo com sete pontos. Botafogo junto com sete pontos. Aí vem o América com cinco pontos. Com o Bangu com seis pontos. Roberto! Aqui no Maracanã, o Fluminense tentando a penetração pelo flanco direito. O Rocha tomou. Paulinho de Almeida colocou o Edson. Olha a renda. No lugar de... Ziza pela ponta direita. Cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e cem cruzeiros. Cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e cem cruzeiros. Para um público pagante. De vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro espectadores. É o Mário. Gálex. Fluminense começa o período complementar com muito apetite. Tomara que você tenha um segundo tempo muito movimentado aqui no Maracanã. Noronha. Edson, no lugar de Ziza. Melhora? Melhora. É a evidência de que o Botafogo sentiu que o fácil é jogar aí, por esse lado do Fluminense. Em cima do Rubem Gálex. Acumulando Edson e Perivaldo. Cria um lado direito altamente ofensivo. Botafogo zero. Fluminense zero. Na marca de dois minutos do período complementar. Aí, ó. Peri da Pituba. Vamos lá, Peri. Marcelo. Zero a zero. Mas o Marcelo deu mal. Rubem Gálex. Penetração do Fluminense pelo meio com o Robertinho. Foi mal também. Delein. Edinho. Trabalho adiantado, capitão do Fluminense. Arrancada do Gilberto e a falta cometida pelo Ademir Lobo. Sentiu o torno zero, Gilberto. Passando ali pelo Ademir Lobo. O Wilson diz qualquer coisa. Esse é Gaúcho. Deu de presente. Gilcimar recuando para Zezé. Gilcimar. Ô Gilcimar. A recuperação de Robertinho. Combatido pelo Gaúcho. Cercado pelo Marcelo. A equipe do Nelsinho segue atacando pelo franco direito. Delein. Edinho. A virada de Zezé. Tá aí o Rubem Gálex. Opa! Paulo Sérgio. Totalmente batido. A TV Educativa conferindo. Presta atenção. Quando foi já era tarde. Você nota que ele não esperava a descaída da bola. Quando foi já era tarde. Um pouquinho mais baixa. E adeus. 27.754 espectadores. Está lá no placar eletrônico do Maracanã. A renda foi fraca. A renda foi fraca, né? Esperavam 10 milhões. Deu a metade. Edson. Zé Eduardo. O registro que é oportuno. E se tratando do ato Wilson, Carlos dos Santos, até o momento nenhum cartão amarelo. Se bem que o jogo corre limpo no que diz respeito à parte disciplinar. No que diz respeito à Borduna. Na marca de 5 minutos do período final. Botafogo 0. Fluminense 0. Está dando a coluna do meio no jogo número 13. Loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. A corrida do Mirandinha, marcado de perto pelo Adilson. Miranda! Não, Mirandinha. Tem que ensinar para o Mirandinha que dali ele tem que cruzar a bola para trás. É o que o Paulinho tenta todo dia agora. Só que o que ele passa fácil pelo Adilson, passa na carreira. De passagem. Penetração de Mendonça ajudado pelo Mirandinha. Zezé. Contra-ataque do Fluminense funcionando pelo flanco esquerdo, Perivaldo. Está lá o Peri. Parou. Zezé cruzou muito mal. Tomada do Lima. Aí o Mendonça. Marcelo. Rocha. Botafogo vai muito bem pelo flanco esquerdo. Está vendo, Mirandinha? Você tem que fazer o que o Rocha fez. Na marca de seis minutos. Estamos vivendo as emoções do período complementar no Maracanã. Botafogo zero. Fluminense zero. Taça Guarabara. Campeonato do Rio de Janeiro, 1981. Gil se marcou a mão. É, Henrique, pelas palavras do técnico Nelsinho no início da reportagem, que o empate era muito ruim para o Fluminense, ele mandou o time agora, no segundo tempo, atacar para conseguir o gol. Está aí o Edson. Ponteiro arisco, perigoso. Marcado de perto pelo Rubem Galax. O que o Edson fez? Deu de presente para o Mário. Paulo Vitor. Adios. Botafogo zero. Fluminense zero. Depois da mesa redonda da TV E. Você vai ver América e Bangu. Nesta grande cobertura no domingo esportivo da TV E do Rio de Janeiro. Roberto. Falta. A falta foi cometida pelo Lima. A equipe do Nelsinho continua atacando pelo flanco direito. Quinta-feira tem Flamengo e América aqui no Maracanã. Compareça o maior do mundo. Traga a bandeira. Torça pelo seu time. Cortada promovida pelo Perivaldo. O Fluminense cobra outro escanteio pela ponta esquerda. Mário tocando. Delay. É o Rubem Galax. É a hora que o Fluminense tenta apertar o cinturão. Lima cortando. Marcelo. Tomada de Robertinho. Falta cometida pelo Ademir Lobo. O árbitro não deu. É Rocha. Marcelo. Robertinho reclamou e ia se candidatando ao primeiro cartão amarelo. Ademir Lobo. Edson. Bandeirinha marcando que a bola saiu. Na marca de nove minutos e trinta do período complementar. Edinho está aí. Zero a zero. Tropelar o Gilcimar. A falta cometida pelo Gaúcho. Na marca de dez minutos o período final. Botafogo zero. Fluminense zero. É Devaldo penetrando bem pelo flanco direito. A parede promovida por ali pelo Perivaldo foi até inteligente. E o Gilberto abre os braços dizendo para o árbitro que teria sido empurrado pelo Perivaldo. Sérgio Noronha. Dez minutos. Período complementar. A TVE está repetindo. Botafogo zero. Fluminense zero. Quem está melhor aqui no Maracanã? Fluminense. Fluminense mais rápido. Fluminense sabendo que perderam empatar para ele é fatal. Então está atacando mais. E principalmente pela ponta. E o Botafogo na base do contra-ataque como esse aí. Porque o Mirandinha leva sempre a melhor em cima do Adilson. Vai o Mirandinha. Ele leva sempre a melhor. Coitado do Adilson. Não pegou uma. Não perde uma para o Adilson. Inclusive quase o Adilson faz um pênalti. Chegou a tentar puxar dentro da área. Agora Cunha faz essa injustiça. Aliás essa observação não é minha. É do Noronha. Mas esse comportamento desse goleiro do Fluminense. Ele está cada vez melhor. Fala o Vitor né? É um goleiro que sabe sair do gol. A gente fala isso desde que ele começou no Fluminense. Mas não vamos nos apressar para não entrar naquela do Paulo Goulart. Que de repente muita gente já queria na seleção. Para secar o cara também né? Pois é. Vamos esperar um pouquinho. Noronha tem razão. Porque o que tem de pé frio também aqui. Tem nego aqui que olha para Canário. O Canário está cantando. Ele morre na hora. Torce o piscucinho na hora. Botafogo zero. Fluminense zero. Na marca de onze minutos do período final. É o técnico do Botafogo. Mas não sei o time todo recuar hein. É lá em São Januário. O Vasta Gama consegue empatar. Um teto a um. Catinha para o Vasta Gama. A luta do Lima. Atirando na primeira. Levando no peito na segunda. Olha lá o Mirandinho. Bolão. Edson. A defesa do Fluminense estava desarrumada. Bloqueado pelo Rubem Gálex. Edinho corta. O Deleu luta. Ademir Lobo. Aí o fogão. O Bandeirinha assalava impedimento do ataque do Botafogo. E Paulo Vítor conferia. Paulo Fluminense na base do atacar muito. Está se expondo. Está deixando. Inclusive no que o Edevaldo sobe. Deixa esse Adilson sem pai e sem mãe. E aí corre todos os riscos do contra-ataque do Botafogo. Olha aí. Marcelo. Cobertura do Rubem Gálex. 13 minutos do período complementar. TVE 81. A escalada de uma nova televisão. Estamos juntos. É o Edinho. A torcida do Fluminense assanhada no período final. É o Edinho chamou a atenção do Edevaldo. E pelos ataques, contra-ataques do Botafogo, pelo setor que lhe é confiado. Edevaldo. Gilberto. A falta foi cometida pelo Rocha. É Edinho pelo Flú. A penetração do Gil Cimar pelo meio. O Zé Eduardo é um cara de pau. Largou a borduna no menino. Quer dizer, ele é muito menino também não, né? No Gil Cimar. É que o Gil Cimar é baixinho. A gente pensa que ele é menino, mas não é muito menino mais. Está aí o goleiro Paulo Sérgio pedindo a formação de barreira para o canto esquerdo. Zé Zé pediu para cobrar a falta, mas o Edinho também está ali. Há uma jogada ensaiada do Fluminense. Zé Zé. Ah, ele tocou de lado ali para o Mário. A falta foi muito mal cobrada. Edinho. Zé Eduardo isola, que ele não é bobo. Estava nos pés do Mário para fuzilar, hein? Fluminense continua atacando pelo franco direito no Maracanã. Edevaldo. Chegada do Edinho, Paulo Sérgio. Na marca de 15 minutos do período final. Botafogo, zero. Fluminense, zero pelo campeonato do Rio de Janeiro. Gilberto cometeu falta no Marcelo. Primeiro cartão amarelo, hein? Aí está Gilberto. É que a falta foi por trás. Gilberto continua reclamando e o hábito para que ele se retire dali. Foi se desculpar com o jogador do Botafogo. Noronha, com 15 minutos, o Fluminense ainda é melhor aqui no Maracanã nesse período complementar ou o Botafogo está recuperando? O Fluminense começou muito melhor, mais rápido, indo à frente. Mas aí sentiu o seguinte, quanto mais ia à frente, mais se expunha. É aquele velho negócio do futebol. Quem ataca em massa, fica sempre descoberto na defesa. E o Fluminense deixou o seu lado direito desprotegido, porque o melhor atacante que tem é o Edevaldo, o homem de defesa que ataca melhor. E o Botafogo simplesmente colocou o Mirandinha de ponta esquerda e o Mirandinha passa pelo Adilson quantas vezes quiser. O Mirandinha é tão rápido quanto o Adilson é lento. Então é um negócio terrível, quer dizer, o Mirandinha sai atrás 10 metros e chega na frente 20. E o Fluminense já correu perigo 3 vezes nessa jogada. Botafogo com 10 jogadores. Está fora de campo o Marcelo. Gilberto. É o Rocha. Mendonça. Botafogo tocando pelo flanco esquerdo, Rocha. A luta com o Edevaldo. Mas o Rocha lançou mal. Edinho toma. Devolve de presente para o Rocha. Lema. Vai voltar o Marcelo. Zé Eduardo. Totalmente recuperado o Marcelo, felizmente. Galax cobrando. Mário, muito recuado. Edinho. Adilson. Botafogo 0, Fluminense 0. A presença de Delay. A penetração de Robertinho, tomada do Lima. Zagueiro esquerdo passou um perrengue no primeiro tempo, né? Roberto. Robertinho prende. O Edevaldo tenta a penetração, marcado pelo Rocha. Prendeu muito o Edevaldo. É o Mário. Chegada de Adinho. Fluminense penetrando pelo flanco esquerdo do Galax. Mário. Ademir Lobo. Esse rapaz trabalha muito na equipe do Paulinho de Almeida. Arrancada de Edson. Marcelo. Azele luta e recupera. Perivaldo. Perivaldo. Edson. A briga com Zezé. Ademir Lobo. Muito recuado o Mirandinha. Edevaldo volta. Paulinho de Almeida vai meter na equipe do Botafogo. Mário pelo flúor. Zezé. É Mário. Belém. Gerson. Com Jota. Camisa 16. No lugar de Marcelo. Rocha. Estava bem colocado. Mirandinha. Eu gostaria de saber o que o Paulinho de Almeida quer com essa alteração. Gerson. Encosta mais no Miranda. Puxa o Edvaldo mais para o meio. Para o Mirandinha ganhar nas costas dele. É isso aí, Noronha. Gil Simar. Melhor ou não é? É apenas a insistência na jogada que já vem sendo feita desde o primeiro tempo. Talvez colocar um jogador mais veloz, mais hábil até. Para tentar a jogada que é essa aí. Mirandinha brigando com o Adilson. Falta cometida pelo Mirandinha. Na marca de 20 minutos do período complementar. Botafogo zero. Fluminense zero. Cobertura da TVE do Rio de Janeiro. Estamos juntos, meu caro telespectador. Mostrando a você o futebol três vezes campeão do mundo. Toma lá da cá o Fluminense procurando o primeiro gol. Ao toque do Mário. Zezé. Gilberto. Agora o árbitro paralisa para que se processe a alteração. A saída do atacante Marcelo. Consequentemente a entrada do 16. Gerson. Gerson, camisa 16. Saindo Marcelo, camisa número 11. É a segunda substituição, não é? É, e o Marcelo não vinha bem. Ele, como formamos no início da jornada. Ele passou de sábado para domingo bastante gripado. Ele veio para o sacrifício, melhorou um pouco. Mas não estava na plenitude de sua condição física. Estava, inclusive, com problemas também, assim, de respiração, né, Zé Luiz? Devido à gripe, né? Essa gripe não está fácil, não. Não está, não. Essa gripe está violentíssima aqui no Rio de Janeiro. Chiuszima. Penetração do Fluminense pelo meio. Bateu no Zé Eduardo, olha lá. Paulo Sérgio. Na marca de 21 minutos do período final. No jogo número 13 da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal. Está dando a coluna do meio no Maracanã. Votafogo, zero. Fluminense, zero. Esse é Mendoza. Ademir Lobo. Tem um porte de jogo bonito, Ademir. Edson. Ponteiro contra ponteiro, cercado pelo Zé Zé. Mário também está recuado, ajudando. É o Rocha Armando. Deu no fogo, né, Rocha? Noronha. 22 minutos de partida, Noronha. Fluminense. Ainda está melhor do que o Botafogo aqui no Maracanã? Olha, o jogo está mais equilibrado. Agora, acontece nesse segundo tempo que aconteceu no primeiro. Jogo muito corrido até 20 minutos. No primeiro tempo ele foi muito corrido até 25 minutos. E agora ele caiu um pouco. Acho que os dois times se ressentem um pouco, se cansaram um pouquinho, não sei. E o Fluminense também com medo de correr mais riscos. Enquanto que o Botafogo reforça no meio do campo a entrada do Gerson ali, no lugar do Marcelo. Zé Zé. É o Fru no ataque. Comandante de ataque é Gil Silmar, jogando pelo lado esquerdo. Tomada de Rocha. A torcida do Botafogo incentiva. Está aí, Mirandinha, o comandante de ataque. Edson. A equipe do Paulinho de Almeida tentando a penetração pelo flanco direito. O Mirandinha. Caboção do Lenon, essa Mirandinha. Nossa Senhora. E o Paulo Vitor, uma bronca ali, porque deixaram o jogador chutar livre. Claro, tinha três por ali, o Mirandinha tentou e virou. A TV Educatiba está conferindo, veja outra vez. Loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. Jogo um. Vai para sorteio amanhã. Atlético Mineiro e Guachupé, pelo Campeonato de Minas Gerais. No jogo dois, ainda pelo Campeonato de Minas, América 2, Cruzeiro 1, Zebra. Deu a coluna dois no jogo dois. Aqui no Maracanã, pelo jogo treze. Está dando a coluna no meio. Botafogo zero. Fluminense zero. A presença de Robertinho. A penetração de Edevaldo, Gilberto. A volta de Edevaldo. Gilberto. Tentando sem pulos, exerce a certa. É o Perivaldo. Tomada de Edinho. Galax. Ademir deu de presente para o Rubem Galax. Também se o Gaúcho não comete falta no Mário. Você é Eduardo, passava o recibo lá na entrada da área. Sentiu, hein? É que o Mário estava muito bem colocado ali pelo comando. No jogo três da loteria esportiva, Corinthians três. Ferroviária de Araraquara, um. Deu a coluna dois no jogo três. No jogo sete. Central de Caruaru, um. Náutico, zero. Partida ainda em prosseguimento. Uma tremenda de uma zebra, né? Central de Caruaru, vencendo o Náutico Capibaribe por um, tento a zero. Edinho. Nossa senhora. Ô, Cunha. Oi. Com relação à campanha do Bangu, vale como detalhe informar que o Bangu já ultrapassou por três clássicos. Empatou com o Flamengo e o Fluminense e venceu a América nos chamados grandes clubes. Só lhe resta jogar com o Vasco e com o Botafogo. Tá fazendo uma campanha boa, né, Noronha? O Bangu? É, uma campanha de acordo com o time que o Bangu armou. Um time com muitos veteranos, muita gente experiente. Que talvez tenha problema na reta final, na reta de chegada. Problemas de contusão, problemas de estado físico. Já o Moisés, me parece, não vai jogar esse final. Olha aí o Botafogo. Edinho. Beleza virada do Mendoza, não. Quem deita e rola também na tarde de hoje aqui no Maracanã é o goleiro Paulo Vitor do Fluminense. Cada dia que passa esse rapaz vem se firmando. Trabalhando com muita disposição, defendendo a meta do Fluminense Futebol Clube. Partida terminada, jogo 12 da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal. Bangu, 1. América 0, deu a coluna 1 no jogo 12. Tá aí o Rocha. Dá muito trabalho o Mirandinha. Edinho. Penetração de Robertinho pela ponta direita, marcado pelo Lima. Foi um bom duelo nesta partida. Robertinho, ponteiro direito e Lima, zagueiro do Botafogo. Prendeu. A insistência de Robertinho pela ponta direita. Fluminense segue atacando pelo franco direito. Você que mora na cidade maravilhosa, vai curtir depois do videotape de Botafogo e Fluminense, o esporte total. Edinho. Uma bola muito perigosa. Na marca de 28 minutos. Estamos vivendo as emoções do período final. Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. Tem que tomar muito cuidado. Goleiro do Botafogo cobrou muito mal o tiro de meta. Adilson. Cortou com a mão, o árbitro não deu. Mirandinha. Ademir. Perivaldo. Edinho cortando, Perivaldo insistindo. Falta não. Olha lá. Delei é cara de pau, Zezé é cara de pau, Mário é cara de pau. Principalmente o Mário que empurrou o Perivaldo com as duas mãos. Foi clara a falta. E no outro lance, o árbitro não podia. Em primeiro lugar, dar vantagem era impossível. Houve toque de mão claro. E deixou que batesse com a bola em movimento. Isso não pode acontecer. Tem um homem do Botafogo caído. É o Perivaldo. Peri, né? Exatamente. Está lá o Rocha atendendo. Pelo jeito, Cãibra. A marca de 29 minutos. Período complementar de partida, Maracanã. Botafogo, zero. Fluminense, zero. Quinta-feira tem Flamengo e América aqui no maior do mundo. Traga a bandeira. Torça pelo sucesso do futebol. A barreira do Fluminense protege mais o canto esquerdo. Está lá o Menonça. Jogador do Botafogo cobra muito bem a penalidade. Mário. Tomada de Gilberto. Pegaram o Gilberto sem bola, hein? Está marcada a falta. Trinta minutos do período final. Até o momento é um zero a zero. Muito disputado. Ademir Lobo. Zé Eduardo. Vai lá o Lima. Gaúcho. Muito adiantado. Almirandinha com Edinho. Gilberto. A falta foi cometida pelo Mirandinha. É, o Rocha, antes de isolar a bola, atingiu o Gilberto. Cartão amarelo. Para Mirandinha. Até que enfim, porque o Gilberto apanha para burro. No que ele deu uma no Marcelo, levou um cartão. Não que o cartão dele fosse injusto, mas eu acho que o que batem nele também é uma grandeza. No jogo 10, a loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. Deu a coluna 1. São Paulo 3. Santos 0. Uma grande vitória do São Paulo que jogou sem um punhado de titulares, hein? Sem técnico, né? É, Carlos Alberto foi dispensado na quinta-feira. Edinho. Devolução do Zezé. Penetração do Fluminense com o capitão Edinho. Roberto. Marcou o pênalti. É, na segunda vez ele deu. Eu tenho minhas dúvidas. O TV Educativa está conferindo lá com o Reinaldo Amorim, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o outro pênalti foi mais claro do que esse. Esse eu não tenho certeza. O outro eu tenho certeza. Esse eu já não tenho. Esse também não foi um tranco, né? Eu não sei, não sei. A meu ver, o outro lance foi muito mais, muito mais claro. Esse aí não. Foi uma bola dividida, sobrou pena pra tudo quanto foi lado. Então, pode ter pego o atacante do Fluminense ou não. Eu confesso que da posição que eu estou, apesar de ser boa, tinha muita gente na frente, não dá pra mim afirmar se foi ou não pênalti. A outra eu posso afirmar que foi pênalti. Eu posso afirmar que eu vi um tranco pelas costas no alto. E o jogador caiu. E o Abes estava um pouco fora da área, em linha reta ao lance. Então é pênalti. Bom, pelo menos está colocada lá na cal, né? Sor Wilson. Carlos dos Santos, que não marcou uma penalidade máxima no primeiro tempo. Parece que não teve dúvidas neste. Ele marcou em cima do lance. Agora a sessão da catimba, né? O goleiro do Botafogo, Perivaldo, todos catimbando ali na bacia do pênalti. E o Zezé, o mais visado por parte dos jogadores do Botafogo, por ser ele o homem que vai ter a incumbência de cobrar a penalidade. E a torcida tricolor deitando e enrolando aqui no Maracanã, atrás do gol do Paulo Sérgio. Muita expectativa no maior do mundo. Está dançando lá o Paulo Sérgio. Aí o Zezé! Meu filho! Pênalti não é coisa que se perca! Vai repetir. Vai. Vai repetir. Paulo Sérgio mexeu, né? É, mexer ele pode, ele não pode andar. E o que ele fez foi andar, se adiantou. Ah sim, desculpa Noronha. Mexendo ele estava desde o início, né? Balançando do lado para o outro, exatamente isso ele pode fazer. Agora sair ele não pode. É, e foi isso que ele fez, né? Avançou um pouquinho e a posição do árbitro era corretíssima, era perfeita, perto do goleiro. Está recomendado o Paulo Sérgio. Zezé! Saiu de novo! É, mas ele vai mandar cobrar outra vez, ó. Mexeu outra vez, agora de qualquer maneira. Parece que vão trocar o batedor. Acho que vão mandar o Zezé para a laranjeira, bater até aprender. E vai bater o Mário no lugar dele aqui. Para valer, bate outro, porque o Zezé tem que bater uns 100 até aprender. Bater os dois da mesma maneira, a meia altura, no mesmo canto, devagarinho. Ora, seu Zezé! Ameaçado de expulsão, sem cartão até o momento. O goleiro Paulo Sérgio, que vai lá catimbar de novo com o Zezé. Eu tinha vontade de saber quem é que pune o árbitro. Tem cada cidadão com a pito na boca que faz cada lambança. Na Alemanha, o Valdipérez fez isso e colou duas vezes. É, não vai ser o Mário, não. Tá lá o Zezé. Aí o Wilson fica batendo papo, fica pulando igual a Tico-Tico. Vamos. Aí, o Zezé! Também, se ele não faz, eu vou te contar, hein. Ai, gostar de cobrar pênalti assim no raio com o parta. Zezé! Cobrou até aprender. Cobrou três vezes para valer. Um! Duas grandes defesas do Paulo Sérgio. Na marca de 36 do período complementar. Fluminense! Um! Botafogo zero. Cobrou tanto que aprendeu, hein, Noronha? É, e deve levar o cartão amarelo, né, se houver um critério de arbitragem. Porque ele bateu o pênalti e foi comemorar lá fora e tal, retardou o jogo. A arbitragem brasileira não tem critério, realmente. Uns dão cartão, outros não dão. É uma brincadeira, sabe? Foi o quinto gol de Zezé no campeonato da Taça Guanabara. O artilheiro ainda é o Nunes com sete gols. Vice artilheiro, Zezé com cinco gols. Perivaldo. Medoça. Peri. Mário tocando. Loteria esportiva da Caixa Econômica Federal. Jogo treze. Fluminense um. Botafogo zero. Tá dando a coluna dois no jogo um. Perdão, no jogo treze tá dando a coluna dois. Agora o que esse pênalti vai dar de buchicho no Botafogo, Zé Cunha? Nossa senhora. Ô, Noronha. Por que que Arnaldo César Coelho, José Roberto Raite, não estão apitando nesse campeonato, hein? É um problema que tá sendo resolvido agora. É, eles discordam da... Opa! Adilson! Para com isso! Vai matar a torcida tricolor de susto, Adilson, com C! Tá lembrando um amigo meu que foi participar de um programa. O Camada falou duas palavras começando com S. Aí disse Cebola. Tirou o programa do A. O Adilson quase que tira ali o Paulo Vitor do A. Para com isso, Adilson. Ele é com C Cidile. Pois é. Mas eles discordaram do negócio de pagamento, hein? É, porque a federação adotou o seguinte critério. O árbitro leva 1% do líquido da renda. Quer dizer, tira-se da renda todos os descontos. O que for líquido, 1% cabe ao árbitro. Eles consideram que isso é uma maneira de coagir o árbitro. Porque no momento em que o árbitro fica dependendo da renda, ele fica com medo de ser vetado do grande clássico. Porque é o grande clássico que vai pagar o salário dele. Então, eles discordaram. Mas parece que já está chegando a um acordo. O que eles querem é um mínimo de garantia. Quer dizer, o árbitro vai ganhar, sei lá, 400 por mês ou 300 por mês. A pitch ou não a pitch. Quer dizer, se o clube vetar as lá, vai continuar pagando. Olha aí. Deram a bola de presidente outra vez lá, ó. Bom, depois da penalidade, quando estava se discutindo aí o sai ou não sai do goleiro do Botafogo, o árbitro aplicou dois cartões amarelos. Um no Gaúcho e outro no Mendonça. Pelo campeonato de Júnior na tarde de hoje aqui no Maracanã. Fluminense 1, Botafogo 0. Tá aí o Mário. Roberto! Não, estava o Zezé livre aqui, ó. Gilberto caído na entrada da área. O árbitro não tomou conhecimento, mandou dar sequência ao Lâncio. Considera que é a cera do jogador do Fluminense. Jogada bonita do Peri da Pituba, hein. Tá com tudo, Peri. Edinho. Mário. Fluminense 1. Botafogo 0. Gol de Zezé. Camisa número 11. Edinho. Gilcima. Cobertura bonita promovida pelo Zé Eduardo. Paulo Sérgio. Na marca de 40 minutos, faltam 5 para terminar a partida aqui no Maracanã. Jogo 13 da Loteria Esportiva, dando coluna 2. Fluminense 1. Botafogo 0. Mais uma informação da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal. É o Zé Eduardo. O trabalho de Ademir Lobo. A presença de Rocha. A luta do Edson. Porivaldo apoiando. Porivaldo apoiando. Ademir. Gerson. Botafogo tentando a penetração com o Mirandinha. Dils cortou. Bom lançamento do Delay. Robertinho. Cobertura promovida pelo franco esquerdo pelo Zé Eduardo. É o Devaldo. É o Devaldo. Olha o Devaldo. Atirando do meio da intermediária. Na marca de 41 minutos do período final. Depois do videotêpe de Botafogo e Fluminense. A nossa mesa redonda no Esporte Total. Mirandinha. Flamengo 4 a 0 no estádio de São Paulo. Gol de Zico. Galinho de Quintino está deitando e rolando lá na Itália. Flamengo, né? Em dois jogos, nove gols. Aí o Paulo Vitor. Não, 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 não. O árbitro tinha marcado a falta do Peribão. Ele cometeu a falta no Paulo Vitor, goleiro. Não, não foi nem ele. Foi outro jogador do Botafogo que segurou o Paulo Vitor na subida. Foi ele mesmo, né? Ele segurou o Paulo Vitor na subida. Se apoiou no Paulo Vitor. TV Educativa está conferindo o nosso companheiro Reinaldo Buri. Que é um homem que fica na reta guarda nas coberturas esportivas. Vai conferindo com o público telespectador. Repetindo o lance. E informando que realmente houve a falta do Peribão. Contra-ataque do Fluminense, Edevaldo. O que que há com o Edevaldo, hein? Tinha o Zezé solto pela esquerda que dá uma bronca porque não recebeu a bola. Pois é. Edson. Fluminense, um. Botafogo, zero. Gol marcado de penalidade máxima, Zezé. Camisa, número 11. Bem, na cobrança da penalidade, José Cunha, houve uma demora de uns dois minutos aproximadamente. Se o hábito considerar que vai beneficiar o infrator, no caso o goleiro do Botafogo, ele certamente não irá descontar. Confirmando a informação do José Luiz Furtado, para um público pagante de 27.754 espectadores, uma renda de 5.244.100 cruzeiros. Ademir Lobo, Gerson, Botafogo valorizando a vitória do Fluminense, luta muito no Maracanã. Ademir Lobo, Menonça, Rocha, Botafogo forçando pelo flanco direito, aí o Edson. Cruza muito mal. A luta do Dilce Mar com o Gaúcho. Ah, mas o Zé Eduardo... Foi agredido duas vezes, foi pelo Gaúcho, foi pelo Zé Eduardo. Para que o Zé Eduardo faz isso? Não. Fora de campo o Gentleman. Pisou no gramado, bate na medalha. É. Zé Eduardo lembra muito o Fontana. Saudoso Fontana, que foi zagueiro do Vasco. Na marca de 44 minutos. Fluminense 1. Botafogo 0. É, o Fluminense mantendo esse resultado. O Flamengo continua na liderança com 9 pontos. O América em segundo, junto com o Fluminense com 7 pontos. Em terceiro, o Bangu com 6 pontos. Aliás, o Botafogo também com 7 pontos. Robertinho. Edevaldo. Paulo Sérgio. Doronha. 45 minutos, vai lá. Daqui a pouquinho, vai terminar Fluminense 1. Botafogo 0 pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Você pode então, por favor, comentar a partida e conversar com o grande público telespectador da TV. Opa, olha aí. Tá bom. Bom, venceu o time que quis vencer desde o início, né? O Botafogo claramente jogou para o empate desde o começo do jogo. Embora tenha equilibrado algumas vezes o andamento da partida, mas a esquematização tática do Botafogo era do time que veio para empatar e tentar alguma coisa no contra-ataque. Não conseguiu o Fluminense. Teimosamente foi lá e conseguiu. Olha aí. E 1x0 o Fluminense, graças à tenacidade do seu time. A vontade com que o time se empenhou o tempo todo. E agora vamos ter nesse corner, no minuto final, já temos 46 minutos de jogo, vamos ter nesse corner, loucuras totais. Gerson. Pode ser o último cartucho. Penetração de Edson. Gerson. Botafogo segue atacando pelo franco direito. O Edson está reclamando do tempo e o Ab mostrou o relógio para ele que está descontando. Boca de cabeça do Perivaldo. Mendoza. Pegando todo mundo de surpresa. Perivaldo tocou muito bem de cabeça. Estava penetrando da esquerda pelo comando de ataque Mendoza. Pegou na veia. Botafogo empatando em cima do laço. 47, 2 minutos. Além do tempo regulamentar. Mendoza. 8 na camisa. Fluminense. 1. Botafogo. 1. Por isso que o futebol é maravilhoso, não é, Noronha? Minutinho e final do desconto. Falei que no corner ia ter a loucura total. E foi isso. Uma bola batida de primeira pelo Mendoza, pé esquerdo, depois do toque de cabeça do Perivaldo. Empate no jogo. Aí, o que dizer? E o jogo, o score agora é justo. Botafogo também teimou, foi atrás, meteu 1 a 1. O Fluminense me pareceu desde o início mais disposto a ganhar o jogo do que o Botafogo. Tinha um esquema tático mais pra vencer do que o seu adversário. Procurou sempre esse gol. Teimosamente. Conseguiu. Suado. Aos 33 minutos num pênalti. E o Botafogo. Patati e Patatá, convido as crianças de todas as idades para um mundo de sonho e magia. Se você quer sorrir e brincar, Box Patati e Patatá. Pegue carona nesse brim da fantasia. Alô Brasil, aqui tem educação. Uma maneira de incluir as folhas verdes na sua alimentação, além de consumi-las como salada, é elaborar um patê, que é o patê verde. Os ingredientes são uma xícara de chá de folhas e talos de salsinha, uma xícara de chá de folhas de brócolis, uma xícara de chá de folhas e talos de agrião, uma xícara de chá de alface, uma colher de sopa de azeite, suco de meio limão, duas colheres de cebola, uma xícara de chá de azeitona verde, 350 gramas de ricota, um copo de iogurte natural, sal a gosto. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Tempere com o azeite, o suco do limão e o sal. Essa receita pronta, rende 30 porções. A dica é que você pode servir no lanche. Bom apetite. O Mundial de Fórmula 1 esquenta ainda mais. Faltam apenas quatro provas para o fim da temporada. E as maiores feras da velocidade têm um novo encontro no Grande Prêmio do Japão, ao vivo, na madrugada de sábado para domingo, três da manhã, Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Nova Skin, um cervejão. Santander Serviços Van Gogh, vem junto. Renault, seu carro novo por mais tempo. Combustíveis Metrobras, o sonho de consumo de todo carro. E Mastercar Concierge, atendimento exclusivo em reservas e viagens. A ação de volta com o mundo dos livros e a formação de leitores. Muita gente considera a literatura clássica difícil e muitas vezes chata. O Círculo de Leitura é um projeto de formação de multiplicadores. São os jovens que levam às escolas uma outra visão sobre o tema. Vamos ver. Hoje a gente vai começar a ler o livro Dom Casburgo, que é um dos maiores clássicos da literatura e imagino que vocês já ouviram falar. Machado de Assis está na roda de discussão na escola pública da periferia de São Paulo. A gente primeiro faz uma introdução, né, para ver se eles se familiarizam, se eles já conhecem, até mesmo para facilitar para eles, né, que às vezes se eles já conhecem eles ajudam a gente a discutir, a levar melhor o grupo. A gente aqui, acho que forma mais do que estudantes, forma seres humanos, porque a partir da leitura a gente entra em contato com grandes, né, grandes autores. Wesley e Sabrina são do Círculo de Leitura. Ganharam bolsa mensal para fazer o que mais gostam, ler e incentivar outros jovens a seguir o mesmo caminho. A mensagem dele agora está lendo mais um pouco. Eu acho bom, porque todo mundo expõe sua opinião.